Rádio Mania Dois braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois corro o perigo Que os nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me reencontrar No sábio e lhe peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Se você chegar Vem me encontrar Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Não vou aceitar facilmente Tente me preservar Não quero nem imaginar No sábio e lhe peço o amor Que foi nosso amor Quero que cante Quero que cante comigo aí Padre meu Precisa batucar Eu sou da saideira Amiga que descamba Aqui não tem hora Amiga que descamba Porque ninguém me chamar Porque ninguém me chama Porque ninguém me chama Pra rezar Amiga que eu nunca fiz Bebendo leite Amiga que eu não criei Bebendo chá Amiga que descamba Fecha a conta Fecha a conta Que hoje eu preciso Fecha a conta Fecha a conta Fecha a conta Toda hora Toda hora Alguém me chama Pra zoar Porque ninguém me chama Pra vencer Porque ninguém me chama Pra rezar Só vou pra batizado Quando eu saba Compadre meu Precisa batucar Eu sou da saideira Que descamba Aqui não tem hora Vou deixar pra vocês Sua vida Não dá pra me beber Eu sei Sua vida Não dá pra me beber Eu sou da saideira Eu sou da saideira Que descamba Eu sei É a hora De ir trabalhar Toda hora Toda hora Alguém me chama Pra beber Toda hora Alguém me chama Pra zoar Porque ninguém me chama Pra vencer Porque ninguém Me chama Pra rezar Amiga Eu nunca vi Bebendo leite Amiga Eu não criei Bebendo chá Eu sou da madrugada Me respeite Eu sei Eu sei a hora De trabalhar Eu sou da madrugada Me respeite Eu sei a hora De trabalhar Obrigado Obrigado São Gonçalo Obrigado Maria Obrigado Gente auditory Obrigado Amiga Eu sei a tarde Eu sei a hora Eu Ty Obrigado.